Nasci na boca da groga Mamãe amassando a massa Papai com seu sacrifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Quando eu era menino Não tive tempo de escola Nem tempo de jogar bola Fui cedo a trabalhar Fiz brinquedo pra brincar Diferente dessa massa Hoje tem tudo de graça Ainda diz não quero isso E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Minha escola foi trabalho Aprendi a ler sozinho Caminhando entre espinhos Vendo serpente de perto Aprendi fazer o certo Comigo me lembaça Pois não gosto de trapaça Sou cumprido do ofício Não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Eu deixei o meu sertão Foi procurar a aventura Só encontrei a amargura No caminho onde eu passei O que eu nunca pensei Me ofereceram De graça descobri Era uma farsa Pra me jogar no precipício Não vejo nada difícil Não vejo nada difícil Que alguém fez Que eu não faça Na vida tem armadilhas Pra quem é fraco cair Tentaram me seduzir Eu já era vacinado Papai tinha me ensinado Não queira nada de graça Porque a riqueza passa O tempo vê por um orifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Música 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 oi gente vamos para mais um vídeo mais um bom dia graças a Deus e vocês já viram aí um pouquinho do início do meu dia já estou aqui nesta zona minha gente que não tá fácil olha tudo entulhado ali como vocês viram tava aí passando passando ferro assim só para dar uma tapeia sabe porque eu não gosto de passar ferro nem roupa minha gente mas as camisas de Alan tava tão engiado como se a gente tivesse amassado e jogado lá no fundo do guarda-roupa que eu tive que passar para deixar pendurado mas eu não passo daquele jeito bem passado que tem pessoas que passa deixa igual uma folha né liso 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 não tem essa paciência admiro quem tem aí só deu uma tapeia mesmo só para sair a metade do engiado e já tô começando a organizar ficar por aqui olha só já comecei pendurar as camisas já tá tudo aqui eu gosto assim ó meio meio harmônico meio harmônico gosto de botar as coresinhas assim bem organizadas minha gente eu amo organizar a guarda-roupa amo 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 aí tô começando aqui deixa eu botar no ângulo maior para vocês verem pronto aí já comecei aqui aí eu começo assim colocando é as de manga longa já na parte de trás e venho com as de gola né polo e as camisetas normais aí está aqui já estou iniciando né que ainda falta bastante coisa não sei se vai dar tempo de arrumar as minhas hoje mas tá tudo por aqui ó espalhado aí tô começando agora organizar primeiramente as de alã aí já finalizei as camisas agora vou aqui para as as partes de roupa de casa e é isso minha gente vou compartilhando com vocês aí é quando eu for finalizando aqui se eu conseguir finalizar hoje eu compartilho já com vocês hoje caso não vocês vão ficar aguardando até o próximo vídeo aí para ver tudo bem finalizado aí é isso gente vou dar uma pausazinha agora para almoçar que já tá dando hora de almoço quando você começa a mexer em organização é o dia inteiro empaia demais e hoje eu tô meia mancando minha gente um pé tô com o pé inchado que ela postou até lá no vídeo dele abrir a porteira a porteira na cancela do casarão e derrubei o pau fui derrubar o pau no chão né da cancela foi bem em cima do meu pé aí tá um bolo inchado doendo tanto aí eu tô assim meia pelengando hoje aí eu vou cuidar aqui para voltar para o quarto para organizar as coisas aí como vocês viram aí de manhã né que eu levei café por menino então por aqui finalizando o serviço é estavam passando a massa finalizando onde não tinham lixado ainda também tá um pó tão danado minha gente olha que vai ter uns três dias para tirar aquele pó que mexeu em massa corrida né aí acredito que possa ser que hoje eles também já consigam pintar também a parte lá de cima mas vai ser branco gelo mesmo também não vai ter tanta mudança não assim de cor aí é isso gente deixa eu cuidar horinha de almoço um cuscuzinho temperado arroz feijão preto frango assado aqui tem saladinha de pepina e tomate aqui tem um esposo lindo com olhinho inchado e aí chega tá uma bolsa voar aqui ó eu tô me recuperando galera trabalhar no mato aí não compliquei levei uma no oi tá meteu o besouro no oi isso é o que dá fazer o bem e não fazer o mal a ninguém leva a besourada no oi tava tão inchado de vermelho tá melhorando marmo agora tá melhorando mas tá bom logo logo ficar bom fé em deus moé com oi assim e eu com o pé machucado ai meu deus vamos almoçar por aqui minha gente eita que pratada moé o tanto de feijão meu problema é no oi não é no ruxo ela é assim minha gente nós estamos ao contrário ele come muito durante a semana e no domingo ele come assim pouco e já eu como pouco durante a semana e minha pratada de domingo dá duas dessa dele durante a semana mentira cuidar e almoçar aqui para voltar lá para o quarto porque o serviço me espera por lá viu minha gente e é sobre isso minha gente a gente faz almoço lava a louça almoça lava os pratos de novo é a pia como já tá agora sim né minha gente uma pia decente já lavei a louça já limpei o fogão mas deixei ela escorrendo não vou guardar agora vai secar ali naquele canto que hoje eu já lavei prato já guardei prato já sequei prato viu meu deus do céu de bem cedo do café da manhã a gente já começa nesse rojão de uma pausazinha agora para depois voltar ao serviço tô aqui colocando uma bolsinha de gelo no meu pé minha a gente foi uma besteira de nada soltei o pau da cancela e foi bem em cima do meu pé só só bateu assim só que pegou bem no ossinho do pé mesmo aí ontem eu tive que dormir com uma bolsa de gelo no pé e hoje eu amanheci melhor pisando melhor só que ele tava demais de doendo aí hoje continua ainda inchado tá um bolo inchado e no que eu piso ou movimento o dedo aí dói que sofre olha foi uma besteirinha assim se a gente ver mas só que machucou mesmo que pegou bem no osso mesmo aí tá bem doído hoje já não vou usar exercício de novo ai meu deus já não vou completar a semana hoje fazendo minhas coisas porque eu não consigo tá doendo bastante aí vou fazer aqui uma compressazinha para ver se vai aliviando mais e aí 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 e olha como já tá ficando por aqui minha gente eu amo ver isso assim arrumadinho organizadinho já coloquei parte das roupas ali ela tem muita coisa que precisa separar ainda que tem tem roupa minha gente que o homem não se importa de comprar a roupa né aí passar a vida com as blusas também que nem essa daqui espi o tamanho do buraco meu deus do céu aí tem umas roupas ali assim ainda que é para ele catar e tirar aí eu tô guardando depois que ele for mexendo ele vai tirando aí minha gente tô agora na parte das gaveta ali colocando as cueca meia essas coisas e acho que só vai dar para fazer isso hoje viu pelo jeito vou continuar por aqui algumas essas aí eu deixei para ver se você se dá em você ainda amor que faz uns seis anos essas blusa o tamanho do bucho do bicho parede francisco faz tanto que quando eu namorava com tumo essas camisas eu me lembro até hoje delas não é possível ainda dar claro que eu não engordei isso Maria ainda dá meu deus vai voltar para o guarda-roupa levantou o braço aí ainda dá um pouco amor depois você tem que dar uma olhada aqui viu que tem muito mulambo para jogar no mato igual umas aqui que eu já vi ó já separei que tem cada buraco as golafolosada não presta nem para trabalhar mais essa daí aqui é uma gorda aí tem que dar um cata para esvaziar o guarda-roupa senão vai ficar o guarda-roupa cheio mas de roupa zero viu cheio de mulambo agora essa ficou mais escojadinha ficou perfeito mas ficou perfeito tem que dar essa dá uma olhadada ali como já estava ficando o seu guarda-roupa já terminei falta um reajustezinho de coisas eita não acertou algum cheiro aqui foi que já está cheiroso olha que coisa bacana a gaveta também já comecei a organizar agora sim vai manter né com certeza né porque eu ainda vou acreditar que você não mantinha no outro porque era muito apertado e era misturado a minha roupa com a sua né amor te orienta agora vou cuidar aqui gente o ele 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 Se inscreva no canal. 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 Porque nem deu pra terminar. Vou ficar aqui nesse agora organizando. O de Alan já finalizei. Aí, quando eu terminar tudo aqui. Eu mostro a vocês. Faço um tour. No próximo vídeo. Certo? Muito obrigada a quem assistiu mais um vídeo. Um beijão. Então, fiquem com Deus e até o próximo.